Estamos aqui hoje para dizer sim. O sim que durará a vida inteira. O meu sim que desde o começo sabia que era seu. Quem diria que aquela pessoa de chapéu, bota e camisa xadrez, apresentada aos meus pais como amigo, o que de fato era? Poucos dias depois se tornaria meu namorado e hoje meu marido. Mas sabe o que enxerguei depois que te conheci? Um homem admirável, amigo, bom filho, trabalhador, companheiro, pagodeiro, meu príncipe, do Zimbábue. Não do jeito que eu sonhei, porque sonho é sonho. E você é real, com suas virtudes e seus defeitos. Não tem jeito, era pra ser você, era pra ser com você. Tenho certeza de que escolhi a pessoa certa para compartilhar minha vida para sempre. E hoje, com as bênçãos de Deus, nossos familiares e de todos os nossos amigos, damos início à história da família Rodrigues Santana, que seja repleta de capítulos felizes. Muito obrigada por fazer parte da minha vida, por me amar, por me fazer feliz, por tudo. E espero que nunca se esqueça, o amor que eu sinto por você, não há quantia que possa equivaler. Te amo. Tchau. 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 Eu agradeço tanto a Deus, por poder falar de Jesus. E nós vamos sentir a presença do Cristo, chegando a esta cerimônia. Ele está caminhando por onde a noiva veio, sorrindo, olhando nos olhos de cada um de nós. O seu sorriso nos abraça, nos acalma. Ele chega até nós, coloca-se aqui de frente aos noivos, estende suas mãos e diz que está muito feliz por vocês estarem se casando. E Ele quer que vocês sejam felizes. Tchau. 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 Tchau.